Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos continuando os estudos do Código de Divisão e Organização Judiciária do TJCRA. Nós estamos bem avançados, já estamos nos artigos 59 e 60 do Código de Divisão e Organização Judiciária. Hoje nós vamos falar de mais algumas especializações dos júris, não é? Lembrando também que nosso curso de 110 questões comentadas inéditas sobre o Código de Divisão e Organização Judiciária já está disponível de forma completa, está completo o curso. Se você adquirir ele hoje, você já tem acesso a todas as questões, a todas as 110 questões, o cronograma já foi todo entregue, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as varas do júri e as varas da Auditoria Militar, portanto os artigos 59 e 60. Sobre as varas do júri, aos juízes de direito dessas varas do júri, vai competir por distribuição, processar as ações dos crimes dolosos contra a vida. Então lembrando que júri, tribunal do júri, processa ação de crime doloso contra a vida, seja um crime consumado ou tentado. Vamos grifar aqui a palavrinha doloso, porque poderá aparecer para vocês na prova culposo e a gente sabe que tribunal do júri não tem esta competência para crimes culposos. Além disso, cabe aos tribunais do júri, no âmbito das varas do júri, prolatar sentença de pronúncia, de impronúncia, de desclassificação e absolvição sumária. Então, no âmbito das varas do júri, nós temos aqui estas etapas, seja de pronúncia ou impronúncia, seja de desclassificação ou seja de absolvição sumária. Cabe também aos juízes de direito dessas varas do júri, lavrar uma sentença condenatória ou absolutória na forma da lei. Então nós estamos aqui, na absolutória, isentando aquele indivíduo de pena. Então essa sentença que vai condenar ou que vai absolver, cabe a esses juízes. Cabe também a esses juízes de direito das varas do júri, presidir o tribunal do júri e promover o alistamento anual dos jurados e a sua revisão. Sobre esse inciso 5, a banca, o examinador pode colocar alistamento semestral, alistamento bimestral, então a promoção desse alistamento será feita de forma anual, tá bom? Então estas foram as competências competências no âmbito dos juízes de direito das varas do júri. Agora nós vamos para as varas da auditoria militar. Quais são as competências dos juízes de direito dessas varas da auditoria militar? Presidir o conselho da justiça militar nos processos da alçada da justiça militar estadual, processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do tribunal do júri. E por fim, praticar em geral os atos de jurisdição criminal regulados pelo Código de Processo Penal Militar não atribuídos expressamente à jurisdição diversa. Destas competências dos juízes de direito da vara da auditoria militar, eu gostaria que vocês dessem ênfase para essa primeira, tá? As demais até que não são tão relevantes. No caso nós temos então presidir o conselho da justiça militar nesses processos da alçada da justiça militar estadual, tá bom? Estes então foram os artigos 59 e 60. Se você gostou, curta o vídeo, assine o canal para receber as próximas publicações e qualquer dúvida estamos à sua inteira disposição, tá bom? Por esse e-mail aqui pessoal, cursosbrunoliveira.com. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal